A gente sempre começa indo para Brasília porque o Felipe Igreja já está a postos para trazer para a gente o desenrolar daquela história que a gente vem tratando aqui desde o começo da semana com relação ao deputado bolsonarista Fernando Franceschini. Agora a gente tem uma decisão no Supremo e o Felipe Igreja conta para a gente tudo o que rolou ontem por lá. Bom dia, Felipe. Bom dia, Marcela. Bom dia, Andreasa. Enfim, temos um desfecho para essa série que a gente estava acompanhando desde a semana passada e o Supremo, enfim, resolveu essa questão. Ontem, a segunda turma da corte, por três votos a dois, manteve a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de caçar o mandato do deputado estadual bolsonarista Fernando Franceschini. Ele é o primeiro político caçado pela justiça eleitoral por ter disseminado fake news nas eleições de 2018. Na ocasião, ele fez uma live em suas redes sociais com informações falsas sobre a urna eletrônica. O julgamento do TSE, nesse caso, foi em outubro do ano passado. O Franceschini, utilizando do seu direito de recorrer, levou o caso até o Supremo e o ministro Nunes Marques, ao analisar um pedido da defesa do bolsonarista, concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da decisão colegiada do TSE. E desde então, desde o final da semana passada, uma série de manobras jurídicas e de recursos tentavam derrubar a decisão do Nunes Marques. Primeiro, porque o ministro não levou o caso de imediato para ser referendado pelos colegas. Não é uma regra, mas toda vez que há uma liminar polêmica, os ministros levam para a análise do colegiado. O Nunes Marques não fez isso. Depois, o Ministério Público também acabou não entrando no caso de imediato, se manifestou somente na última segunda-feira. Antes disso, a ministra Carmen Lúcia recebeu um recurso de um suplente, que foi atingido por essa decisão de Nunes Marques e Carmen Lúcia chegou a colocar o caso em julgamento do plenário virtual, o que irritou também alguns ministros da corte. E ontem, o plenário virtual foi suspenso por um pedido de vista. Enfim, a segunda turma ontem analisou o caso e, conversando com alguns juristas, a informação é de que agora o Supremo acertou o rumo, que o ideal seria mesmo julgar. Primeiro, eliminar de Nunes Marques, que foi exatamente o julgamento de ontem. E o ministro Fachin, atual presidente do TSE, deixou claro que não haverá tolerância da justiça com os candidatos que divulguem notícias falsas. Não pode partido político, muito menos candidato ou agente político eleito, agir contra a democracia. Tampouco pode invocar normas constitucionais e direitos fundamentais para erudir a democracia constitucional brasileira. Isto posto, parece-me evidente que não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. O silêncio desse Supremo Tribunal Federal, diante de tal prática, em meu modo de ver, configuraria em grave omissão inconstitucional. Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes foram os três votos pela suspensão da eliminar de Nunes Marques e a manutenção da cassação de Francisquine. E conforme o esperado, Nunes Marques e André Mendonça, os dois últimos indicados pelo presidente Bolsonaro, ficaram em favor do deputado Francisquine. O que chamou a atenção, mais uma vez, nesse episódio é justamente essa dobradinha Nunes Marques e André Mendonça com o Palácio do Planalto. Desde que a eliminar foi concedida, ficou claro que o objetivo era tentar agradar Bolsonaro e seus apoiadores. Tanto que no dia em que a eliminar foi concedida, ainda na semana passada, Bolsonaro rapidamente divulgou a informação em sua live, exaltando o que ele chamou do restabelecimento de liberdade de expressão. Já ontem, logo depois do resultado do julgamento, ele participou de uma cerimônia no Planalto e estava visivelmente irritado com o Supremo. Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele está espalhando fake news. Aqui, do outro lado da Praça Três Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 a 2, mantém a cassação de um deputado, acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. O presidente também voltou a atacar a corte, disse que não cumprirá mais decisões do STF, citou aquela questão do debate sobre o marco temporal para a demarcação das terras indígenas e disse que não vai cumprir mais ordens do Supremo. O que eu faço se aprovar o marco temporal? Eu tenho duas opções, entrega a chave para o ministro do Supremo, ou digo, não vou cumprir. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. A gente vê a irritação do presidente com esse caso, porque o deputado Francisquine é um caso emblemático, o julgamento é o primeiro de um político cassado por disseminar fake news. Então, o Bolsonaro ficou bastante irritado com essa questão e a justiça vem dando tolerância zero para esses casos de notícias falsas. Mas, Andreas e Marcela, de todo esse episódio, apesar da manutenção da cassação do deputado que espalhou fake news, acho que a gente pode avaliar que, em ao menos um aspecto, a estratégia bolsonarista funcionou, o placar de 3 a 2. Porque a militância vai dizer que o STF está dividido, quando, na verdade, se fosse no plenário, a expectativa era de um placar alto de 9 a 2, ficou na turma ali restrito. Mas, se levar no plenário, a gente veria que a ampla maioria do Supremo está firme nesse combate às fake news. Andreas e Marcela. E acho também que houve uma saída processual que protege o tribunal contra armadilhas que o próprio tribunal costuma gerar, e, nesse caso, geraria. A decisão da Carmen Lúcia no plenário virtual, o voto da Carmen Lúcia no plenário virtual, abria uma dissidência contra uma jurisprudência do Supremo que poderia ser explorada no futuro. porque tem um precedente no Supremo Tribunal Federal de não admitir mandado de segurança contra decisão individual de ministro. E seria esse o caso, para derrubar, eliminar de Cássio Nunes Marques. Então, se abriria um precedente para outros mandados de segurança da mesma natureza. O Supremo, via Puxadinho, costuma criar essas armadilhas para si. Nesse caso, levando para a segunda turma e resolvendo a matéria na segunda turma, como você mesmo disse, Felipe Igreja, coloca-se a matéria, o andamento das coisas, pelo menos nesse caso, nos trilhos corretos. Muito bem, resolvido.